Eu sou o Vlad Oliver, bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês antes da gente continuar o nosso projeto aqui, o nosso processo. Vejam o seguinte, esta aqui é a Trissi, a Trissi na nova versão Rain, né, e eu estou procurando algumas coisas para completá-la. Vejam, uma das coisas que eu diria para vocês é o seguinte, eu parei um pouco aquela demonstração de Niagara, porque ninguém aguenta aquilo de uma vez só, então a gente precisa ir devagarinho. E segundo que eu estou me sentindo, sinceramente, como aqueles caras que vão viajar e tem uma mala e você tem três vezes mais roupa do que cabe na mala. E você precisa ficar decidindo o que você vai pôr, o que você vai tirar, como é que você vai subir na mala para fechar o zíper e assim por diante. Ou seja, a gente tem um monte de assuntos paralelos aqui, eu listei pelo menos meia dúzia deles, que a gente precisa abordar se a gente quiser completar as informações necessárias para todo este projeto. Que projeto é esse? Bom, para vocês entenderem, a gente está procurando formas de levar os nossos personagens para o Unreal, e nós estamos tentando customizar essa ponte. Essa ponte está sendo desenvolvida agora, tem muita coisa que está em desenvolvimento, então algumas coisas a gente acerta, outras a gente erra, etc, etc, etc. Bom, nove meses atrás, eu me faria a seguinte pergunta, cara, um boneco que é de animação, uma moana, por exemplo, pode servir para você colocar no Unreal? Em tese, quais são as diferenças? O que você precisa privilegiar numa? Como é que você customiza uma em relação à outra? Esta etapa do nosso treinamento versa sobre isso. Não tenho conclusões definitivas, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu cheguei à conclusão que uma boneca do Unreal e uma boneca de animação, elas são muito mais próximas do que aquelas bonecas de, se você for a Art Station, por exemplo, aquelas bonecas de desenvolvimento de escultura, os escultores que fazem look dev. Aqueles escultores que fazem look dev, eles são engraçados, porque aquilo ali parece alegorista, né? Você é uma alegoria de carnaval, você tem um esplendor, você tem uma papagaiada aqui, e se aquilo vai para um game, se você customiza aquilo para um game, Eu já morei no Rio de Janeiro, eu conheço o que acontece depois do carnaval. Depois do carnaval, aquela turma tem que ir toda embora, tomar ônibus às seis horas da manhã, com aquelas alegorias imensas, se chove, então piora, porque a alegoria cai, né? E você parte para a guerra, né? Porque o começo da manhã, em geral, é uma guerra, ônibus lotado, briga, assalto, não sei o que, não sei o que. Então você, um videogame desses aí, para mim, é a mesma coisa, ok? É o Rio de Janeiro de manhã, e você briga, sai na porrada, na facada, com aquelas alegorias, né? Com aqueles esplendores em volta, tal, não sei o que, porque não faz outro sentido. Especialmente a estética japonesa faz aquelas alegorias, aquelas bonecas tipo Yu-Gi-Oh, com um monte de tralha, carregando um martelão do... Eu não consigo entender aquela estética, sinceramente, gostaria muito de não participar dela, mas existe, aquilo existe, você tem que entender que existe. Bom, as bonecas que eu tento fazer, elas são muito mais realistas, muito mais cyberpunk, né? Então a minha estética é um pouco diferente. Eu já mostrei para vocês que fui atrás desse Game Rig, o Game Rig vai ser a nossa solução para levar o rig. Esse é o maior problema, na verdade, que enfrenta as bonecas do Unreal versus as bonecas do Blender, é que a rigagem não funciona exatamente. Mas existem outras coisas. Uma delas é a pele. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de qualquer coisa. Aqui estão controladores, Objeto, Pose, Molde, que você pode trabalhar, vejam, aqui, para customizar este troço aqui, ok? Nós vamos precisar disso, nós vamos precisar fortemente disso, esqueio, vejam só. Colocar as mãos no lugar certo, aquelas papagaiadas todas que a gente já sabe que terá que fazer, certo? Isto aqui é o para o futuro, a gente ainda vai abordar esse assunto. Mais uma coisa eu gostaria de abordar aqui, antes de mais nada. Veja, eu vou sair daqui. Este aqui é o esqueleto do... Deixa eu ver, é esse esqueleto aqui. Vamos tirar ele aqui por enquanto, de Lidia Arac. Estamos com a nossa boneca. Nossa boneca tem aqueles probleminhas que a gente já sabe. Onde é que você está aqui, boneca? Boneca aqui. Isto aqui está sempre desligado. Quando liga, some o problema do pescoço dela. E é isso, nós temos a nossa bonequinha. Já falei da bag, agora preciso falar da skin. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu vier aqui no GameRigTools, eu acho que agora... Espera aí. Deixa eu ver se isso é verdade, o que eu vou falar agora. Mixamo GameRigTools aqui. Veja, eu não tenho mais como inicializar um manequim uma vez que eu já inicializei. É meio esquisito isso aqui, né, cara? É. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl-C aqui. File, New, General. A gente precisa mostrar de alguma forma isso aqui. Porra! Que merda! Começa mal, né? Aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. Vejam só. O que vocês estão vendo aqui em última análise é... Ah, meu! Seleciona isso aqui. Seleciona essa porra. Vamos tirar isso aqui daqui. Nossa boneca está escurecida. Vamos colocá-la de volta aqui. E, de novo, não funciona aquela troça que eu acabei de ligar. Não sei porquê. Isso aqui é a porra, né, cara? Liga essa merda! Estando aqui, vamos ver se eu consigo dar um GameRigTools Iniciate Mannequin. Eu só queria mostrar isso aqui. Na verdade, é o seguinte. Para trabalhar o Mannequin, eu já mostrei para vocês que uma das dicas que nos dão os nossos amigos é... A gente... Vejam. Olhem aqui em cima. Aqui em... Ah, não consigo mostrar, né? Olhem aqui em cima. Quando vier os numerozinhos, que vocês verão que eu coloco em 5 aqui. 5. Ok? E depois eu ajusto direitinho. Na verdade, aqui não é 5, não. 5 é a menina. Eu aumentei a menina em 5 vezes o tamanho dela. Object Mode, aqui. Aqui. Cadê você? Item. Scale tem 23, cara. Porra, nem sabia que esse problema era desse tamanho. Bom, vocês estão falando... Cara, isso aqui... Eu descobri uma coisa que eu sinceramente não sabia. E isto é uma coisa... Eu estou em 7 e não consegui iniciar o meu processo. Que é o seguinte. É muito útil você ter... Para poder fazer o cálculo, é muito útil você ter a boneca bem grande. Depois você vai lá. Depois ela está devidamente irrigada, não sei o que, não sei o que lá. Você vai lá. Delete. Você vai lá e deleta. Deleta. Dá um scale para 0,2. Eu pus 5, 0,2. Foi 4, 0,25. E assim por diante. 4, 1,4. 5, 1,5. E assim por diante. Até você ajustar os cálculos. Os cálculos diários. No entanto, esse ajuste também funciona. Pelo menos dois tutorialistas disseram isso. Um deles é esse aqui. Nós vamos abrir o... Isso aqui está na internet. Isso aqui está disponível na internet. Todos esses vídeos aqui que vocês estão vendo. Nosso amigo, vejam. Eu vou ser sincero com vocês. Esta pele está um pouco grosseira. Eu tenho alguns amigos que fazem uma pele meio grosseira. Meia de laranja. Laranja mexerica. Mas em todo caso é o seguinte. Nós temos que levar em consideração que no Unreal a coisa não é tão suave quanto é no Blender. O Blender tem uma certa suavidade. Este nosso amigo aqui, How to make skin shader. Nem sei quem ele é. Deveria falar. Video. How to make a real... Hi there. I am back with another video. I am back to another video. Então eu não sei qual é o nome dele. Ele devia dizer, né? Mas vejam só o que acontece. Ele tem uma... E nós vamos seguir isso aqui, ok? Na intenção de procurar fazer uma outra pele. Uma outra skin para a nossa boneca. Ok? Vamos falar um pouco dessa skin antes de a gente começar. Então vamos dar um Z. Z Material Preview. Para vocês entenderem uma coisa. Nós vamos fazer bem o comecinho, né? A nossa boneca já tem uma pele que está bastante razoável para ela. Bastante. Bastante funcional. No entanto, o que acontece é o seguinte. Vamos dar um shading aqui. Ah, bonequinha, você está sempre peladinha, né? Vamos dar um shading aqui. Vamos virar ela aqui. Se vocês estão vendo aqui, ela tem um probleminha, né? Porque os Yudins não estão exatamente no lugar certo. Aquilo não está. O Matt Rain Body. O Matt Rain Body, ele tem uma... Ele tem um Yudin, ok? Que é com um monte de texturas. Com um conjunto de cinco texturas. Que abrangem o rosto, o torso, os braços, as pernas e as mãos específicas. Não sei por que que eles fazem as mãos com o pé. O que acontece aqui é o seguinte. Nós temos um Band Map. E esse Band Map é um Voronoi. Ou seja, é um jeito muito prático no Blender. De você não ter que fazer textura nenhuma adicional. No entanto, isto não funciona para o Unreal. Porque o Voronoi aqui, a menos que você simule este ramo aqui do Bump, ok? No Unreal. De uma forma diferente. Eu não sei. Nunca customizei isso aqui lá para saber. E outra coisa é a seguinte. Vejam, eu estou falando. Essa é a primeira informação que vocês precisam saber. Esses amigos... Agora, sinceramente, eu não sei dizer se é esse aqui que fala. Porque eu assisti todos esses vídeos aqui, todos ao mesmo tempo. Pelo menos dois deles falam a mesma coisa. Que você precisa usar o mesmo truque aqui que você usa para fazer a regagem. Ou seja, tem que aumentar o tamanho da boneca. Se você aumenta o tamanho da boneca, isto é que esse cálculo fica mais... Cala a boca, meu. Cala a boca. O cálculo fica mais razoável. Então, eu comecei a testar, a fazer uma série de testes. O que acontece quando você aplica uma textura e diminui o tamanho do boneco? Cara, enfim, né? Bom, eu vou seguir isso aqui. Vou explicar isso aqui para vocês. Aqui fala sobre o olho. O olho a gente não precisa dizer porque a gente já tem umas explicações. Mas ele fala sobre material para... Material para os pelinhos e material para a pele. Então, vejam só. Map required to create a skin shader. Color map, subdermal, specular, roughness displacement, micro displacement. A manchinha de laranja. São seis mapas, cara. Você precisa definir se você quer seis mapas na tua área. Aqui, por exemplo, eu estou com um único mapa. Um único mapa de Udin. Imagina fazer seis Udins de cinco mapas. São 30 mapas só para carregar essa menina. Cara, o jogo não aguenta. Esse é o problema. Isso aqui que a gente tem que considerar, ok? Bom, eu já estou em 12.42. Vou dar uma parada por aqui. Mas vocês ficam sabendo que este é um processo a ser pensado. Se eu vou fazer alguma coisa diferente disso, eu não sei. O que eu sei é que é o seguinte. Eu não levo isso aqui para o Unreal. E se eu não levo isso aqui para o Unreal, essa pelinha de laranja não vai com a menina. Nós precisamos dar um jeito nisso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.